fala galera mais uma vez no mesmo lago infelizmente estamos de quarentena não estamos conseguindo sair da cidade então a gente tem que ir onde está dando pra gente ir né então não esquece de se inscrever deixar seu like galera ativar o sininho aí compartilhar com a galera aí o vídeo beleza um teste no horário diferente meu povo a gente vê pela parte da manhã parece que o peixe não é muito ativo de manhã não eu tô achando a gente pegar com mais facilidade abeliscou aqui mas não sei é um caso para ser estudado meu povo que mulher para ter sorte e para trair é essa velho tá doido olha aí que a gente não tava indo pescar é docinho de coco e chela engoliu a buchudinha gordinha ela engoliu mesmo tempo que ela estava tirando as minhocas né agoliu o bagulho acertou até a linha aqui aí galera primeiro do dia mulher como sempre nas traíram dela aqui ela foi para a amazônia ela traz os trairão tudinho de lá o carazinho carazinho pequenininho ele tá puxando tá levando pro pé do mato força pode forçar a linha quebra o anzol prejuízo é menor quebra o anzol prejuízo é menor ó carazinho bonito a mulher atirou dois e eu nada então troca os equipamentos minhoquinha ó perfeito e tem bici são duas minhocas é porque é a traíra é rapaz eu tô na surra já muito cedo logo pela manhã acertei algo a mãe a gente acaba indo para aquele ponto ali que ele fala aquele dia mais fundo um pouquinho mais ó é mais fundo um pouquinho mas aí a gente pode ir para cá mais tarde e lá dá para você pescar nesse mesmo ponto aí aí o meu primeiro mudei de ponto primeiro arremesso bateu um a briga ali né limpa um pouco aí esse lugar aí que eu vou jogar os peixes aí que eu vou pegar vamos lá de novo agora foi perfeito cara do jeito que eu queria mesmo é ó tudo mais grandinho segundo olha acompanhar mulher e ainda mesmo minhocinha é tô achando que o é pronto aí para colar mesmo é tem uma cerveja lá e pede o peixe pediu caramba é mas eu peguei ó ela não tava contando os pontos peguei na coelha na mão a galera tem uma cerveja que eu comprei da com um dia eu tomei um e ficou outra lá então a gente vai postar aqui a cerveja que tá lá porque os hoje tá aí tá em como é que não chama lockdown tá em lockdown aqui tá fechado os comércio não tem como comprar mais então só tem uma então quem ganhar vai tomar cerveja 2 a 2 e 2 e não peixe é peixe e agora mete na mão nela desde não metam a mão não deixa eles morrem aí ela sai me pegou conta né fazer o que é que eu não tô filmando assim sempre que ela não espera sabe na hora que o peixe pega lá a rádio com tudo 3 a 2 eita porra eu perdi minha cerveja ó e olha pra ele quer ver quer ver quer ver quer ver 3 traíra 3 traíra velho é doido a pra lá cássia tá doido 4 a 2 só na traíra a mulher já tá me surrando é bem então tem um rim né nesse anzol pra traíra tá doido galera 3 mesmo ponto e aí e aí e aí moçada moçada e aí moçada e aí moçada e aí moçada e aí tem uma patraira assim pra lá pegar o que lá tá com o poder escando meu e aí moçada moçada e aí o cara tem que pegar uma atilhapa grande ontem é grande para poder pelo menos né assim vai contar com mais peixe vai ter nem para mim não sai tão na surra assim velho é um país é a peguei um grande é o mesmo é traíra bateu atrás você viu o cara só achar no vídeo tá indo batata do povo do cara tá doido e e já pega ela aqui vai é caralho 3 né 3, vou ter nas 4 agora com essa traída aqui já dá até um pouquinho de linha aqui que eu não vou nem usar usar o mulilete do jeito normal não vou usar como varinha de mão vai tomar banho é mulher 5 a 3 né 5 né 5 a 3 vou diminuir essa vantagem agora deixa aqui o tamanho da vara aí moçada vamos pegar essa traída aqui ela bateu no carabinha aqui que que eu disse e não pega na escar artificial né cara viu só o caral vinha rebocando o caral por cima da água com o escar artificial e a traída bateu tá só no b100 que vai pra vida e a traída bateu ó bateu no carazinho, joguei a miociciano e peguei e na escar artificial aqui não bateu dá um alicate aí que eu não vou confiar aqui não hahaha eu disse que ia empatar o jogo tá faltando só mais um cadê onde é que tá o anzol aqui uai, fica a tia soltando né bem facinho moçadinho ó caraca bicho bateu no cará velho eu passei aqui sapo aqui de tudo quando foi de jeito e as bichas não quiseram vai entender esses bichos eu vou jogar bem ali ó vou puxar vou ferrar agora eu vou deixar tá bem aqui e aí ó piaba velho também da piaba olha o tamanho dessa piaba galera tá doido olha aí amor ah se eu pegar essa outra piaba assim tô usando outra estratégia galera tô jogando lá e trazendo a isca por cima da água e deixa afundar no ponto onde eu tô querendo acolá tem um soltou? não? soltou não né? traíra ah fala sério velho vai cortar dele de linha eixi tava vendo beliscando e engoliu ah essa aqui a terra tá sangrando já não vi beliscando cara caraca essa aqui mais uma vítima e o empatamento já empatei já já agora até com seis agora traíra tá dizendo? filmando ele tá? tá tá quando tá vermelhinha aqui tá aham traíra mais um corta minha linha não corta minha linha não corta minha linha não e e já deu uma deixa eu usar aqui na terra da bicha então ainda é aquela que você soltou naquela hora puxar aqui pro canivete dela que é pra ela não cortar a linha desim desim aumentei dor de vantagem a cerveja vai ser minha porque eu comprei pra ser minha mesmo a hora mais depois de dois mil anos depois só com a mão comendo pão só com a mão até rimou o meia pegou mais um galera vem pra cá mas não foi como a gente puta merda cai minha chumbada não acho mais não vou pegar outra aqui a gente achou que ia ser mais interessante o ponto aqui mas deu esse peixe todo que a gente tava pensando não mas só é um peixinho acabei de perder um anzol aqui na boca da traíra tô mudando aqui vou já guardar o peixe da mulher aqui ficar mais uns dez minutinhos aqui e vamos lá voltar pro nosso ponto de novo se tá fisgado puxa uma vez então puxa pra cima errou comeu ai ó ela puxou pra embardo em rosca dois mil anos depois de novo é uma pele maiorzinha isso ai empatou né sete a sete sete a sete meu Deus do céu pegamos quatorze peixe até agora o negócio tá difícil né cara tá fácil né hoje o bichão o começo era empolgação não bora de putar cerveja bora lá acabou ainda não cadê a mulher o peixe é mulher virou o jogo galera mas eu vou trocar aqui essa linha porque essa linha é verde e eu sei que linha com cor não dá peixe vamos ver ai como vai ser agora ai a a diferença agora vai ser só puxando ela só chorando aqui como é que tá? nove e a sete deixa eu ver aqui o nono peixe e eu só com sete você só puxando ela só chorando aqui tem jeito daquela escola aí vai descer bem redonda é uma dor de barriga viu dá? a gente agora sim eu não entendo é piada gente quanto? dez a sete e essa traíra é pra contar? desse tamanho ai? não sei conta é tá muito cheia de frescura dez a sete pode ser você não conta amor conta sim quer que o negócio seja justo né dez é dez é dez é dez não se preocupe não só sai daqui que eu nunca vou virar esse jogo é deu pra soltar bichinha? deu dez a sete meu povo será que dá tempo de eu virar isso ainda? a mulher achou a fonte aqui eu fui pra que que eu fui mandela e botei essa porcaria desse zumbinho aqui? ela não tava pegando nada com ela eu fui jogar pra e cavar viu foi isso moçada tá dando trabalho pra pegar? piaba? olha aí também tá bicho piaba piaba pra pegar é ruim com uvar e marrinho com molinês essa aqui é frito tá beliscando que ela mais quer piaba também opa entrou foi cadê a sua? onze e a dez cadê a sua? sai com a piaba também cara com vale de sete libras é bom demais ai meu peixe é animada cadê a piaba? essa que é gostosa caraca velho quando eu chego perto a mulher você aumenta a vantagem onze e a dez né? não 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 ai é? desculpa ai não consegue nem enrolar se é venta lá na minha bola provavelmente aqui não aqui não aqui não ai solta ai solta mas ela tem né? é o que eu disse? que o ponto era aqui minha falei pra ela que o ponto é bem aqui pra varinha relax e ai é muito o buraco é só ai só ai aqui ó a altura é essa bem madura que tava ali nega 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 só no canivete eu já lhe dizer o que aconteceu eu vinha puxando o carazinho a gente chegou lá pra dar aquele mata com o carazinho soltou a traíra pegou a minhoca bem ali pra saber aquele mata ali a mulher não tá pescando galera então não tá valendo esse daqui nem o outro carazinho que eu peguei com a varinha dela a primeira covardia ó ó tem esses gadinhos a cor mais linda vai sair bonitinha? ah ele parece um foguete ai moçadinha a gente pesca de noite a gente uma rãzinha dessa aqui é um machado né não? tirando daqui porque a mulher tem nojinho humm não não vai 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 era uma traírona que era uma monstra hein ó ai ela é muito linda ai ela não é daquelas gosmetas não amor ela é tipo mate feito mate bonita né bonita né sim é galera você acha que a traíra vai bater nela? ai ó como é que é o mesmo sistema é o mesmo sistema das iscas que a gente usa ó ó ó que interessante os caras são gênios agora sim eu virei o jogo ixi a traíra é ali batendo nele ele o ruim daqui é porque é desse tamanho aqui ó é desse tamanho ó só tem só tem descambio galera ó é bonito que direitinho ó ripia garoto ó e só tá mais bonito mais o espinofre na minha mão né moçada eu ganhei minha cerveja viu 15 a 13 e o tempo tá fechando ali pra chuva que vocês podem ver ali a gente não vai tomar esse banho não não deu muito peixe não saiu peixe grande as maiores infracastraídas que a gente soltou que eu peguei e soltei que ela pegou e soltou mas tem pra matar o verro pega da próxima vez e sai um tirou a ponte de indoco já tava ficando viciado já então é isso aí né galera esquece de se inscrever deixar seu like aí pra fortalecer o canal e ativa o sininho da notificação aí beleza aqui pra semana tem vídeo de novo valeu tchau 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 tchau